Nesta segunda-feira, o Ministério Público Estadual autorizou o governo de Mato Grosso a continuar a construção das escolas no Residencial Mário Reiter e a Escola Militar no Portal Caiabi e também prosseguir com as obras de ampliações de salas de aulas nas escolas Arlete Capelari, 13 de Maio e José Domingos Fraga, sem a necessidade de licitação após firmar um termo de ajustamento de conduta. A decisão do Ministério Público Estadual deve dar mais agilidade à construção e ampliação das escolas citadas que tiveram um grande atraso durante a pandemia e o fato de tratar de uma licitação burocratizava e atrasava a retomada das obras. Nós precisamos primeiro fazer um histórico em relação ao que aconteceu das escolas estaduais aqui no município de Sorriso. Um convênio nosso com o governo do estado significa que nós somos barriga de aluguel para o estado e nós estávamos construindo duas escolas grandes, uma no Mário Reiter e a Escola Militar Tiradentes. No entanto, nós chegamos com a pandemia. A pandemia deu sérios problemas para as empresas e entre esses problemas elas desistiram. E duas escolas, a empresa também não estava legal e nós rompemos o contrato. Então, ficaram quatro obras do estado no município, iniciadas e sem o término. E aí, como é convênio, você tem que atualizar a planilha, mandar para o governo do estado, o governo do estado atualiza, manda para a burocracia em geral, que uma atualização dessa demora em torno de seis meses, até você aparecer da PGE e o aditivo ao convênio. Feito isso e sabendo disso, o governo do estado, juntamente com o prefeito, é promoveram junto ao Ministério Público, através de uma ação civil pública que já existe, um termo de ajustamento de conduta do estado, onde nós pegamos esses convênios, devolvemos para o estado e o estado, através desse TAC assinado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e pelo estado e pelo município, o estado vai fazer uma dispensa de licitação. O que significa isso? Acaba um pouco a burocracia da contratação, através da licitação. Então, você pega três orçamentos, escolhe empresas boas e coloca para trabalhar. Primeiro, porque Sorriso cresce em torno de 20% e ano que vem não tem mais sala de aula. Então, a gente precisa fazer face a essa demanda. Com o termo de ajustamento de conduta, o secretário estima que o prazo de entrega das obras de ampliações deverá ser bem mais curto. Nesse TAC, a empresa que pega a obra, ela vai receber só em quatro etapas. Quando chegar a 25%, 50%, 75% e 100%. Então, ela só vai ter quatro medições e quatro recebimentos. E o prazo, quando é da assinatura do contrato, é um ano de construção. Então, José Domingos, que está do meio para o final, com certeza termina antes e essas outras escolas terminarão até um ano. Então, vamos lá.